E chegou a nossa sexta-feira, gente, e hoje tem bafão aqui na vida de Cici. Eu me chamo Thales e agora vamos estar aí, gente, ao sétimo episódio do nosso Desafio do Lixo ao Luxo. Desafio do Lixo No último episódio, gente, a gente terminou neste momento aqui, clímax, né? Foi o clímax da história que eu deixei o barbarizamento pra essa semana, né? Pra eu criar aquela vibe pra você ficar, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Qual é o grande segredo de Silvão e Silvênia que ela vai revelar em instância, galera? Um breve resumezinho do que aconteceu até agora, né? Silvânia e Silvênia se apaixonou por um bof, um bof lixo, um padrão, que só pensava em negócios da academia. E aí, meu filho, ela descobriu que ele estava traindo ela. A partir daí, Silvânia e Silvênia ficou completamente esbagaçada e barbarizada. Mas, como foi sua primeira passão, né? Até onde ela lembra, gente, barbarizada, ainda ficou lembrando dele, mesmo nos dias seguintes. Até que ela resolveu, gente, vir desabafar com sua grande amiga Tina. E quando ela estava desabafando, falando as coisas, a Tina viu se chegando pra ela. E o molinhazo, meio assim, meio assim, que a Sissi ficou mula pela aí, pera aí. E aí, a Sissi falou que tinha um grande segredo pra revelar pra ela, que ela viu naquele momento ali, que era uma oportunidade certa e ideal pra contar esse grande segredo. E o que é esse grande segredo? A gente vai descobrir agora. Mas deixa eu começar, gente, de fato, a gameplay já barbariza, gente. Já curte o horror desse vídeo. Compartilha com os amigos, bota nos grupos do Facebook, nos grupos do WhatsApp, os vídeos do grupo do WhatsApp. Ei, você que ama The Sims. Olha esse menino aqui, barbarizante, perturba da cabeça. Vamos assistir lá que tá tudo, viu? Curta, se inscreve no canal se não for inscrito. Me segue nas redes sociais, tá tudo aqui na caixa de descrição do vídeo. E vamos embora. É, então, Tina, eu... Eu não sei nem como começar a falar, né? Como eu já tava dizendo agora, é uma coisa que eu descobri, na verdade, esses dias. Como você sabe, né, amiga, eu tinha amnésia e... Eu esqueci o que aconteceu na minha vida no passado. De repente, eu acordei no meio de Evergreen Harbor, uma vida completamente nova, sem dinheiro. Mas eu tinha no meu celular. E esses dias eu tava mexendo na galeria do meu celular. E eu encontrei... Três fotos. Três únicas fotos que tinha no meu celular. De quando, aparentemente, eu era uma adolescente. E... Eu queria que você deixe uma olhada nessas fotos. Olha aqui. Sim, eu... Eu tava com essa garota. Eu tava beijando essa garota. A gente deu fotos juntos, parece que a gente era... Namoradas. E eu fiquei completamente sem entender. Eu fiquei... Mas como assim? E... Agora, a gente conversando e tudo isso que eu vivi com aquele lixo daquele Max Flex, eu comecei a entender que... Eu tenho um sentimento por você, Tina. Desde aquele momento que a gente se conheceu lá no Leixão 2, e as outras conversas, eu percebi que o que eu tava sentindo por você, na verdade, era muito mais do que apenas amizade. Disculpa, eu sei que talvez você pode tá achando uma loucura, né? Nós amigas, somos amigas, eu lhe chamo de amiga, né? Pra mim tá tudo muito confuso. Agora eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Mas eu fiquei realmente assim... Surpresa, porque... Essa amnésia que eu tive, assim que eu acordei, parecia que era uma nova vida. Eu não sabia, eu não entendo direito os meus sentimentos, o que eu venho sentindo, mas... É... Eu acho que é isso. Bom, eu já vou indo, tá bom, Tina? Vou me sentar aqui, porque... Tô barbarizada. Ai, meu Deus. Será que a Tina vai ficar chachada comigo, alguma coisa assim? Porque... Nem eu sei o que tá acontecendo, nem eu sei o que eu tô sentindo. Eu... Ai, eu queria, sei lá, me perder mais e conversar mais com as pessoas. Mas assim, eu sei que não tem nada de errado, né? Mas tudo bem, sou eu. Eu só não sabia. Tô me descobrindo. E eu tô achando que eu devo seguir o meu coração. Devo fazer o que eu quero fazer. Amar quem eu quero amar e ser feliz. Gente, esse era o grande segredo de Sissi. Que no final do episódio passado, né? Ela já tinha dado uma linha... Já sei, porque a Tina chegou pra ela, toda barbarizante, né? E ela contou pra Tina que viu aí no seu celular, gente, que ela teve uma namoradinha quando ela era mais nova, adolescente. Ela não sabe exatamente qual era o período, né? Porque, como ela já disse, ela teve amnésia. Mas estava no seu celular. Essas três únicas fotos que tinha no celular, na galeria do seu celular. E ela ficou passada, né? E aí, pra ela, tá todo mundo confuso, né? Ela não tá sabendo exatamente o que ela é lérbica. Ela é bi. Ela é pão. O que que ela é? Ela não sabe, gente. Isso não importa. O que importa é que a bichinha seja feliz. E ela fica com quem ela quiser. Quem vai fazer ela bem. Quem é barbarizada. Deixa seu coraçãozinho, ó. Batendo mais forte, né? E aí, contou pra Tina. Tina gostou. Eu amei isso, né, gente? Mas Tina, gente, ela é casada, né? Você me disseram que a Tina é casada, é barbarizante. Então, não sei o que que vai acontecer. Será que abalou a amizade delas duas? Não sabemos. Mas vamos embora. Antes da gente continuar, eu já queria mandar um beijo pra Jandir Boaventura. Um beijo, Jandir. Jandir, deixa só, tá? Ali, sou nova e inscrita. Amei seu canal. Maratonei a série da Cici. Você é maravilhoso. Me divirto muito. Beijos. Muito obrigada, Jandir. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Barbarizantes. Muito bem-vindo a todo mundo que tá chegando no canal. Tô muito feliz. Como que tá barbarizando aqui, nosso canal e tudo. Um beijo pra Jandir. Gente, agora o nosso foco é total de ele, galera. Pelo amor de Deus. Tá todo mundo comentando, tá todo mundo falando. Pelo amor de Deus, mulher, esta... Onde é que eu moro mesmo é que eu sempre esqueço. Evergreen Harbour. Tô todo mundo dizendo. Ave Maria, esta pobre da sua Cici. Tá comendo o pão que o Coisa Ruim amassou. Esta pobre não consegue dinheiro em canto nenhum. O que é que tá acontecendo com a sua Cici? Gente, a gente vai ter que barbarizar. Vamos atrás do negócio da hospital. E vocês me disseram. Aonde que encontre o negócio lá dos morangos e das bocas de dragão, gente? A gente vai lá. Agora eu tô sabendo o lugar direito. Pelo amor de Deus. Deixa eu só colocar esta pobre pra fazer seu bom xixi. É, faça o bom xixi. E depois da comidinha dela que tá muito bem preservada agora. Gente, vocês me disseram que se chover, vai pifar tudo. E vai esbagaçar. Pelo amor de Deus. A pobre não tem um minuto de paz. E as duas bicicletas. Elas sustentam as bicicletas, né? Gente, falando sobre o último episódio também, mulher. Eu fui mandar a pobre. Pra quem assistiu o último episódio, se não assistiu, assiste o que tá aqui nos cards. Mandei a pobre coisa lá, as plantas, tudo. Gente, eu arranquei as plantas e tudo. Eu achei que eu tava colhendo, mas eu tava arrancando as plantas. Pelo amor de Deus. Olha logo esses que dizem. Miga, tu arrancou a planta ao invés de colher. Morri. Um beijo pra Ana Longsens. Pelo amor de Deus, amiga. Muitas obrigações. Arranquei as plantas tudo. Por isso que eu tirava as plantas e dava um lixo. É porque eu tava arrancando. Eu não tava colhendo. Ela tava arrancando. Ou seja, ela fez um grande desmatamento. Jesus. Gente, e falando em Ana Longsens, eu quase esqueci. Ana Longsens maravilhosa, gente. Ela fez lotes especiais para o desafio do lixo ao osso. E a gente substituiu tudo. Então, se vocês deram uma olhadinha aqui, vocês vão ver. Olha como tá a diferença, ó. O prédio da pedreira. A orla. Tá vendo que eu tô a diferença ali, ó. Praça dos Abetos. Tudo foi na Ana Longs. Porque ela modificou, né? São os mesmos lotes, mas com umas coisas modificadas. E a gente vai conhecer eles todos. Vamos conhecer eles todos. Quando ela acordar, a gente vai vir aqui nessa Praça dos Abetos. Pra gente ir por lixão de novo, né? Semana passada, a bicha não foi no último episódio, né? Não foi nenhum lição. Aí a gente vai aqui nos lições. E depois a gente vai ir lá em Willow Creek. Atrás, no local correto de achar morango e boca de dragão. Vai, meu filho. Coma. Manda ela dormir, que são duas horas da manhã, pelo amor de Deus. Dormiço, Zé. E come, come, come. Barbariza, barbariza, barbariza. Deixa ela dormir, barbarizar. E vamos embora. Gente, vocês gostaram dela, jovem? A Bicinha, jovem, né? Apertou da linha, a Bicinha, jovem. Espero que tenha parecido o jovem. Manda aí, dorme, bota isso aqui pra cá, ó, barbariza. Gente, pra quem não sabe, eu faço like lá na Twitch, viu? Na roxinha. Isso, o link tá aqui na descrição do vídeo. Lá a gente tem live de segunda a sábado. De segunda a sexta, nossa live começa às 18. E sábado, nossa live começa às 13 e 30, é. Tem muito DCM, tem jogos de terror, tem jogos de a gente se rir, barbarizar. Tem várias linhagens, então já comparei, sei lá, já. Dá um follow e barbariza, que a gente tá sempre barbarizando lá, viu? Vai. Então, vai, pera aí. Tem gente passando ali, viu? O que é essa aqui? É a Tina, é a Tina? Não? Meu... Gente, o que é isso, galera? Pelo amor de Deus. Mulher ou que o Jovem... Jesus! Calma, YouTube, não é isso não, YouTube. Não é isso, você tá pensando, gente. Meu Deus, é do negócio do Wicked Wiz, galera. Pelo amor de Deus. Agora eu sou pop com uma... Mulher ou que o Jovem... Mulher, a Tina faz uma aliança, né? A Tina faz uma aliança, ó. Ela com a girl dela faz uma aliança, né? Você botou um negócio aqui, ó. Uma cor dos faces, é só isso aí. Vai, minha filha. Duma, 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 duma. Uma corde que hoje é sua de trabalho. Hoje é sua de barbarizamentos. Tomar ducha vaporosa. Toma seu bom banho. Toma seu bom banho. E já vamos direto conhecer um dos lojas de Ana Langueses. Ei, que é aquele negócio tal da Orla. Pronto, aqui faz tempo que a gente não vai lá, né? Que a gente só tava aqui no lixão 2, na aliança. Vamos lá. Ah, vocês também falaram de eu ir pescar lá naquele lojo comunitário. Que lá também pode vir pitar. Eu falei, vocês também, barbarizaram a Dereza Dix. Que lá também pode vir pitar. A gente vai focar em tudo de trabalho. Pelo amor de Deus, mulher. Vê uma televisão, alguma coisa assim. A gente precisa coisar. Ah, e outra coisa que vocês disseram também. Comprar um negócio de fazer móveis. Ah, vai ser tudo. Olha aqui, ó. Ah, vocês também tinham me falado de reciclar, né? Reciclar do inventário. Olha aí, dá pra reciclar. Vale, gente. Eu tenho coisa pra vender, que eu tinha esquecido. Pera aí. Ah, que a gente pegou as coisas... E vocês também me falaram, vale, tô toda esquecida, a Caluna. Um beijo pra Caluna. Ela disse assim, ó. Cruza as rãs sempre de valor maior pra dar rãs que valerão mais simolhas. Um beijo pra Caluna, que também é nova aqui no canal, né? Já chegou barbarizando, assistindo aí tudo. Um beijo pra Caluna. Muito obrigado, amiga. E várias pessoas deram essas mesmas dicas, né? Que eu perguntei pra vocês. Gente, as rãs, o que é que faz? Cruza as rãs que barbariza e pode vir rã mais valiosa. Então, eu vou cruzar elas agora, ó. 10 simolhos, 10 simolhos. 30. Cruza essa daqui, ó. Procriar rã com... Uma rã nova. 30, 10, 10. Ah, essa aqui, ó. Olha, tem simolhos, amor! Procriar com essa separação, tem jogo mais tarde. Olha, passado! Gente, um grande avanço. Mas aí, pra eu... Eu espero um pouquinho. Não vou vender ela agora. Eu vou procriar. Vale a tua passa pra eu procriar mais aqui, ó. Ah, tem que esperar. Tá, então eu vou esperar e eu vou usar essa de 100. Porque, pelo que vocês disseram, se eu uso uma de 100 como uma de 10, vai sempre vir o de mais valor, né? Passado, passado. Pois foi, portão! Enfim, deixa eu vir aqui no lixo. Mulher que é surro de lixão, viu? Vamos de lixão! Não dá. Tá vazia. Não aceitei. Já usaram tudo o lixo daqui? Não aceitei. O que é isso aqui? Ver. Gente, já pegaram tudo o lixo. Vai, né? Passa. Deixa eu fazer esse negócio aqui de reciclar pra ver se você tem alguma coisa. Eu peguei um monte de coisa de reciclar. Vou reciclar uns peixes. Vai, reciclo peixe. Vai ver o que é que vem nesse negócio aqui. Pera aí. Gente, pra... Olha aí, ó. Essa bicha tá vazia. Eu tô tentando jogar coisa dentro, mas não tá indo. Passado. Vai lá, barbariza, lá. Deixa eu ver o que é que vai acontecer, ó. Ô, mulher, a Tina. Fala na... Olha, a Tina. Eu vi, minha amor, vocês de noite aí. Fazendo uma linha... Olha, assim, durante o dia, assim, a noite, eu barbarizo, boto o negócio na boca. Bom dia, Tina. Pera aí, deixa eu barbarizar aqui. Bom dia, Tina. Tudo bom? Como é que você tá? Dormiu bem? Ai, eu realmente fiquei um pouco preocupada ontem, sabe? Quando eu contei pra vocês sobre... Né? Você sabe sobre a minha vida, né? Que tá tudo tão diferente. Eu não tô entendendo muito bem. Mas eu só quero que você entenda que... O que eu sinto por você, né? O carinho que eu tenho por você... Tina? Tina, eu tava falando com você, Tina. A Tina não quis falar com Tina? Eu... Eu não entendi por que eu tava falando com a Tina e ela de repente foi embora e eu tava conversando com ela. Eu também já nem sei mais, sabe? Todo mundo que eu me aproximo, todo mundo que eu tento criar um tipo de intimidade, parece que me esnobar, não quer mais saber de mim. Eu acho que realmente eu tenho que focar nisso aqui de conseguir meu dinheiro. Mas eu não vou desistir. A Tina, ela teve comigo nos meus momentos mais difíceis, sabe? Talvez ela esteja um pouco confusa também, não estar sabendo o que tá acontecendo. Acho que é melhor... Ai, depois eu vou conversar com ela. Gente, eu espero que você recebeu suas primeiras peças e passos ao reciclador. Passa o curso sobre reciclador ou o dinheiro da família pra ver quantas você tem. Ah... Gente, os liços já estão de volta. Olha, já tá de volta. Vai lá, vai lá. Olha aquele mesmo bofe lá, viu? Que fica... É, moleque, já riquei, você fica vindo aqui no negócio das pistas. Com licença. Sou eu, sou eu. Vamos embora. E olha quem está de volta para o lixão. Ela mesma, Cici. Ai, é até esquisito eu falar isso, né? Mas eu tava com saudade do lixão. Ai, Cici, tá com a tomada da cabeça. Ai, Cici. Pera aí, meu negócio aqui. Pera aí, meu negócio aqui. O que foi que eu consegui? Pera aí. O que foi que eu consegui? Cinta laranja em bar. Será que vale muito? Pera aí, que a gente só vê. Pera aí. É, eu acho que eu vou conseguir. É, mas pera aí. Vamos embora que a gente já vai amarelar. Procura, precisa, procura, precisa. Procura, precisa, vai. Entrou. Ai, menino. Isso. Ai, pelo menos. Esse lixão aqui tá até cheiroso. Vem ver, comparado com lixão. Esse lixão aqui tá até bem bonito. Eu tenho fé que eu vou encontrar. Minha vida vai mudar. Vou encontrar uma televisão, uma coisa assim dos melhores. Que é essa aqui, tinta vermelha. Quem sabe se tanta tinta é essa, pelo amor de Deus? Ave Maria. Meu negócio de tinta, menino. Pera aí, deixa eu coisar aqui. Eu vou nesse aqui, porque esse aqui já acabou. Pera aí, agora eu vou barbarizar, vai. E, é cinco, é seis e... Não, 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 não. Essas lixões estão super conservadas. Eu tô passando, mulher. Essas lixões aqui são tudo. Não tem uma pele, não tem um mosquito. Ai, eu amei essas lixões. Eles são três, eu sinto que eles são treados. E agora, o que é que é isso aqui? Dois molhos. Ai, meu Deus. Calma. Não, gente. Eu não vou chorar, não. Eu vou ser forte, vai. E tuco. Ai, pera aí. E tuco, 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 tuco. Pera aí, pelo amor de Deus. Ai, mulher, meu telefone me ligou na hora 10. Meu filho, eu tô com ela trabalhando. Pelo amor de Deus. Quem é que tá me ligando na hora 10? Eu não vou atender isso aqui, não, viu? Eu não vou atender, não. Porque eu tô trabalhando. Pelo amor de Deus. Pera aí, deixa eu ver o que foi. Matéria ressecada. De novo. Não sei se eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Porque eu sou Silvani Silvani. Eu sou Cicidone proprietária de mim. Da minha empresa. De tudo que eu já conquistei. Pelo amor de Deus. Pera aí, que eu vou achar. Eu vou achar, vou achar, vou achar. O que é que vem? Olha, sofás tendo fabricado em uma cartazinha. Onde é que é que é o sofá? Pera aí. Ai, não tá aqui. Tem que ver lá no negócio de casa. Modo construção. Pelo amor de Deus. E vamos de um arpeciço. Vamos de um arpeciço. Vai, 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 barbariza. Pelo amor de Deus. Galera, esse sofá. Será que esse sofá vale muito? Quero pelo menos 500 molhos, hein? Pelo menos querido. Parece que era milhões, ó. Pelo que dizia lá, parece que era milhões. Pelo menos 500 molhos. Vamos embora. O que é que eu ia ver? E... O que é que eu ia ver? Como de casar? Que imundície. É passecimento. Gente, eu vou começar a ficar. Gente, espera aí. Eu tô sentindo que... Eu tô sentindo que tá vindo aí. É a mudança que tá chegando. É a mudança. Vamos. Que quando tá bom... Às vezes você tá bom, às vezes continua. Pelo amor de Deus. É, vai. Barbariza, barbariza, barbariza. Mulher, eu vou me cando do sofá. Mulher, meus cabelos. Vai. Toc, 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 toc. Pera. Ai, meu Deus. Eu quero mais saber o valor dessas coisas, assim, no Express. Eu tô sentindo que a minha vida vai mudar. É a mudança que tá chegando. Pera aí. Olha mesmo. Que quando tá brincando... Ai, meu Deus. Pera. Pera que tá vindo. Tá vindo, gente. A sócia está ao meu lado. Barbariza, barbariza. Isso, mas eu já tampou. Eu não quero saber da minha filha. Deixa eu conseguir o meu dinheiro. Olá. Quer dizer aí? Pera aí. Pera aí. Quer comer? Quer comer? Pera aí. Pese, polia. Ei, será que é? Será aquele que vale muito ou que vale pouco? Pese. É o que vale pouco. Que ós. Pelo amor de Deus, mulher. Não, manda essa pauta pra casa dela, que ela tá toda esbaraçada. Vai tomar seu banho. Ave Maria, eu vou tomar meu banho. Isso, mulher, eu tô pôs. Meu Deus, mas pra você ver, né? O dia começou todo barbarizado. Mas me concedeu, gente, com várias coisinhas que eu vou vivendo assim. Mas eu tô sentindo que são coisas que valem muito. Tô toda pôs, toda esbaraçada, mas eu tô feliz. Qual a incidência que eu tô passando? Cici tá passando, Cici tá passando. Bota a palma pra tomar o bom banho. Tome seu bom banho. Gente, a gente vai ver quanto é que vale a sua. A Tina. A Tina. Gente, a Tina tá ligando. Vou atender, vou atender. A Tina tá ligando, atende, atende. Pera aí. Alô? O A Tina. Ai, que feliz que você tá me ligando agora. Como é? Ah, você vai dar um rolê com o tal de Gina? Ah, entendi. Não, eu não conheço, não. Eu achei que você estivesse ligando pra falar sobre mim e sobre a gente. Bom, você... Olha, você tá feliz com ela? Não, eu... Não, eu tô chorando, não. Tô chorando, não. Tô maravilhosa. Eu digo assim, acho que se você... Tiver feliz com ela, você tem que ir atrás do que lhe faz bem, né? Do que te deixa feliz, do que faz seu coração bater mais osso. Então, acho que... Eu não tenho certeza, mas se você acha que vai te fazer bem... Era só isso que você queria falar? Tá bom, então. Então, eu tô indo tomar banho agora, eu tava no lixão, tá? Então, tá bom. Tem mais. Não, eu quero... Ah, eu sei que... Eu achei que ela... Fosse ligada a saber como é que eu tava, o que que tava acontecendo, Mas, pelo visto, a Gina já... Não quer mais nem saber de mim, né? Já tem outra pessoa, eu... E sim, eu acho que você realmente nasceu pra ficar sozinha, sabe? Meus amigos, pessoas que eu gosto, Eu acho que eu me aproximo, as pessoas não querem saber de mim, elas se afastam e... Eu acho que a minha vida realmente é a rede de trabalhar E de conseguir alcançar meu grande objetivo, de ficar rica e ter uma vida de luxo. Bom, eu vou... Vou chugar essas lágrimas. Tomar meu bom banho, porque eu tenho coisas a vender, eu quero saber quanto que eu vou ganhar, tá? É, se sim, se o banho se o banho é forte, ela não vai ficar chorando por outras pessoas. Eu barbarizo com a minha vida e eu faço a minha vida acontecer. Então, vamos embora. Gente, vamos ver então quanto que vale. Tem um monte de coisa pra gente ver, tem quatro objetos, ó. Tem o da semana passada, que era a mesa. Vamos ver qual é que vai. A mesa, o sofá, a cama e outra mesa. Vamos embora, a primeira mesa vale... Bufo! Bom, que é isso que você mora, galera? Calma aí, gente. Milão, já estamos com milão. E vamos agora de cadeira. O banco, cadeira, sei lá. O banco vale... 190. É, 190 tá tudo. Um sofá externo. É porque um sofá externo, né? Não, eu vou vender. 190 simolhos. Eu vou deixar a cama por último, tá? Vamos agora de mesa, de canto. A mesa de canto vale... É, tá vendo o banco. Tá, gente, mas estamos felizes. É agora o grande momento. Eu acho que a cama é o que vale mais. Mais do que 500, né? Eu imaginei uns 800, 900 simolhos. Será que a gente vai chegar em 2000, gente? Será que vem 2000 simolhos pra ela? É 5, é 6, é 5, é 6 e... Meu Deus! 25? Não. Lá, moça. Gente, que diabos de cama é essa? Que diabos de cama é essa? 25? Ah, é porque é toda esbagaçada. Toda esbagaçada. 25 se morra, mulher. É mais barato do que as cadeiras que a gente comprou. Pelo amor de Deus. É, a felicidade de pop também não dura em nada, não. Ave Maria. Vamos embora. Essa pop só tem que ficar esbagaçada. Gente, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma comprinha. Vou comprar a mesa de carpintaria. Que barbarizaram. Vocês deram adigos, ó. Mesa de carpintaria. Porque a gente consegue criar nossos móveis, né? Cadê a mesa de carpintaria? Isso como é caro, mulher. 750. Mas será que vale a pena? Porque aí eu consigo criar meus móveis, né? Será que eu compro ela? 750. Eu acho que eu vou comprar ela, viu? Porque a gente fabrica nossas coisas e fica até mais realista, né? Do jogo. Vou deixar bem aqui, ó. No cantinho pra barbarizar. Lembrando que a gente não pode levantar paredes ainda. Já já a gente vai ter que focar no rolê de levantar paredes. Porque pra levantar as paredes, a gente precisa de 20 mil. Pelo amor de Deus. Ai, Maria, eu sou pobre. Vamos embora com a cara aí em Willow Creek ainda, viu, gente? Pra gente ver o negócio dos morangos. Ó, termina aí. Faça seu bom xixi. Faça sua alimentação. Ainda tem sobras. Ainda bem que não chove em Evergreen Harbor, né? É, Evergreen Harbor não sove muito. Nossa, ela tem muito. Porque se não ia barbarizar com o nosso frigorbares. É. E faça seu bom xixi. Faça seu bom xixi. E ela vai agora para o Willow Creek. Vamos embora. Vamos embora. O local que vocês me disseram, gente, que tem negócio de morango e tudo, é aqui. Eu nunca ia imaginar que era aqui, galera. Eu fui no local completamente cerrado. Então, gente, vai atrás desse morango e dessa boca de dragão no próximo episódio. A gente vai encerrando, gente, por aqui. Esse episódio foi tudo, né, gente? Seve muito afic, muito barbarizamento. A bicha conseguiu gerir aí, né, graças? Não foi por conta daquela cama. Um grande julício naquela cama, né? Mas ela conseguiu gerir, conseguiu comprar a sua mesa de carpintaria que a gente vai usar também na semana que vem. Então, semana que vem, a gente já vai começar, gente, indo atrás do dinheiro, no negócio aqui do morango e da boca de dragão. Não esquece de curtir o seu horror e serviço compartilhar, se inscrever se você não for inscrito. Seja muito bem-vindo se você é novo aqui no canal, viu, gente? E também já me segue nas redes sociais, tá tudo aqui na caixa de descrição do vídeo. Sexta-feira que vem, temos mais um episódio de Silvane e Silvane. Beijão!